A ficha limpa lá na Paraíba pegou um coroné e ele não pôde mais se candidatar, mas ele deu jeito dele, chamou o Capataz e falou, Abdias, Capataz falou, e ô, essa eleição é você que vai ser o candidato, eu, coronel, você sim, você vai defender meus interesses. Aí o Capataz ajeitou o chapéu, encostou no batente da porta, encostou a barba, olhou bem nos olhos do coronel e falou, coronel, eu vou dizer umas coisas para vos remerser, olhe, eu sou um homem exprometado, vivido e viajado nas beiras de postulança political. Eu vou lhe dizer um retalho de sabência, que é a pronúncia mais apronunciada sobre política que exerce nesse mundaréu, selvageado pelos animais e vegetariado e barrido pelas paia do coqueiro e avado pelas ondas do mar. Olha, além de sintoma prefeituroso, embocadura deputada, de governador e senador e sustança de presidente, o Caba, para ser candidato nesse Brasil, precisa no mini, mini morro do seguinte ativitório. Primeiro, começar a juntar muito dinheiro para só depois começar a juntar gente. engolir muita rimueta de Caba, falso, felapudista e pidão, escutar caquear dificultoso de partidários aliados, só tem um voto e olhar, desatar na série de convenção, fazer conchavo com reservista da ditadura militar, ficar refém na boca do povo, prometer como sem falta e faltar como sem dúvida, destraviar caminho para modo de confundir os cabas da oposição, desmurmurar mulher feia, falsa e coiseira, acompanhar de enrolamento de papel na justiça, leva a fama de ter esfrabicado moça donzela, leva a fama de ser corno, baitolo e ladrão, bater 500 toques de tambor com changozeiro, assistir meia missa e sair com um gato, batizar menino feio com o nome de Desmeniel e Sonjeri, alegrar a sessão espírita, dar comida boa para todo mundo e só comer porcaria, almoçar em lata de goiabada, desconsumar e desqualificar feito de candidato bom e tabacudo, aturar gente falsa e furona desconhecida desde casa, viver rindo e fumaçando pelo fundo que nem ferro de gomar, acabar sua devite na buraqueira, botar nos braços meninos da bunda cagada e fingir que não tá bebendo, entregar taça de campeão pra time safado, tomar cerveja quente sem espuma, tomar uísque de ures e xícara de louça com tiragosto de canjica, beber numa mesa de embuia numa sala escura abafada, encostado numa cristaleira cercado de cabos eleitorais, todos com aquela suvaqueira de matar, alegrar sessão espírita e chorar em velório de desconhecido, escorregar em lama de esgoto de favela, pagar cana pra pigunço desocupado, ganhar abraço fedorento, farejar poeira de bunda em palanque, levar dedada no monossílabo, aliás, no fiocó quando dá no gasto ou pouco, apertar a mão de cotó, gritar ou de casa em casa vazia, apertar a mão de traidor safado, estelionatar a voto em boca diurna, comprar voto em dia da eleição, dar conta de voto roubado e depois de tudo isso ser eleito e aí voltar a fazer essa sacanagem de novo, deu-me livre de ser candidato!